Antes, elegente of legaia... Terra! Eu quero acabar com o Mist Generator! Vamos logo! Não podemos, Nua! Temos que reviver a gente destruiu primeiro! Esqueceu da sua missão, menina? É mesmo, né Terra? Lembrei agora! Desculpa! Ei! Com quem você tá falando, menina? Ué! Com a Terra! Meu raceru! Menina, isso tudo é coisa da sua cabeça. Sei que foi difícil viver sozinha esse tempo todo. Mas você não pode sair por aí imaginando criaturas na sua cabeça. Mas eu! É verdade! A Terra fala comigo! Blá, 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 blá! O dia que um bicho desse falar na minha mente, eu danço ula ula de cueca pra vocês todos. Se isso acontecer, eu vou vomitar. E aí, tuleiros e tuletes! Bem-vindos a mais um vídeo de Legende of Legaia no canal Tulis Racas. E hoje estamos com a parte 11. Beleza, galera? Seguindo aqui na West Foss Forest, a floresta do oeste, vamos aqui, então, finalmente achar a Genesis 3, beleza? Que está aqui nesse caminho à nossa esquerda, beleza? A gente passou aqui por essa floresta, muitas batalhas. A gente tentou capturar o Niguito, né? Ou Naito, como eu ouvi um outro aí parceiro que também faz detonado dizendo, né? Mas eu falo Niguito mesmo, acostumei desde quando eu joguei Legaia a falar Niguito, né? Mas ele também pode ser pronunciado Naito. Deixa eu só fazer uma correção aqui, galera, que eu falei sobre o Ivory Buck, né? O Ivory Buck, ele além de ajudar a potencializar as suas magias e também além de ajudar você a capturar Serus e aumentar a magia do Serus, quer dizer, aumentar o level do seu Serus mais rápido, ele praticamente aumenta, ele dá um aumento em todo o seu status Magic, como está escrito aí no livro, né? Magic Boost, ou seja, todas as propriedades do status Magic vão aumentar no seu personagem, beleza? A única coisa que não vai aumentar, tá? É o MP, só isso, tá? Porque o MP é um outro status à parte, beleza? Então ele dá uma ajuda na magia, referente magia do personagem. Então vamos logo descobrir aqui a Genesis 3, seguir pelo caminho, só espero que não tenha luta. Ufa, ainda bem, não teve luta. E a gente chegou aqui na Genesis 3, meu Deus, parece que a árvore tá meio podre, né? Ela tá diferente das outras árvores de Genesis 3. Mas antes, galera, vai ter um item aqui. Cadê o item? Aê, beleza, tá aqui no canto, que é uma Water... Eu vou até mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma Deep Sea Zero. É uma joia que aumenta a nossa defesa contra ataques de água, beleza? Aconselho vocês a usarem no Van ou no Gala, beleza? Aí vocês escolhem, tá? Eu vou deixar no Van mesmo. E beleza, vamos falar aqui com a árvore aqui. O que os nossos heróis vão falar? Esta? Esta é uma Genesis 3? Diz o Gala. Está morta. Essa árvore não parece que tem o poder pra livrar o Mist. Mas não importa pra mim. Van, vamos rápido e fazer o que a gente veio fazer aqui. É, a gente não vai poder ressuscitar essa árvore não, bicho. Ela tá... Tá fudida. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada com essa Genesis 3, Van. Diz a Noah. Aí o Van vai olhar também e acha que realmente... Ela tá bem diferente da árvore do Monte Rikuroi e também... Bem diferente da árvore de Rin Elm, né? E aí a Noah vai consultar a Terra. A Terra vai ficar em silêncio e vai falar... Nós chegamos muito tarde. O veneno do Mist matou essa Genesis 3. A Noah começa a chorar. A Genesis 3 está morta? Mas eu pensava que você e Meta poderiam dar vida para a Genesis 3. Infelizmente, essa aí já está além da nossa ajuda. Diz a Meta. Não! Em outras palavras, nós viemos todos esse caminho aqui pra nada. Não há nada que nós podemos fazer agora. Diz o Gala. Vamos... Vamos parar de perder tempo e voltar para o Beedle Monastery. Opa, que é isso. A árvore brilhou e no último esforço ela brotou um ovo, galera. Parece que ela botou um ovo. A árvore bota o ovo? Sei lá, como assim? Parece que nasceu de dentro da árvore. Van, alguma coisa está brilhando. Olha, está brilhando. E a Meta vai falar... Aquele brilho. Aquele brilho é de um ovo de Haceru. Esse é um ovo de Haceru. Oh, um ovo de Haceru. Que sorte. Pelo menos o ovo de Haceru ainda sobrevive. Meta e eu podemos combinar nossas forças e chamar o Haceru. O ovo de Haceru para a gente. Olha. Podem tirar ele de dentro da árvore. E aí a árvore vai começar a murchar, a morrer. Mas pelo menos o ovo de Haceru vai ser nosso. Beleza. Então vamos pegar aqui o ovo de Haceru. Van sente um calor de vida nos seus dedos. Na ponta dos seus dedos. Van agora tem o ovo de Haceru. Beleza. Esse ovo de Haceru, galera, a gente vai usar mais tarde. Hum, Van. O ovo de Haceru precisa do poder de uma Genesis 3 saudável. É. Então, mantenha cuidado com esse ovo de Haceru até então. Eu mal posso esperar para que tipo de Haceru venha desse ovo. Hum. Um dos mais fodões desse jogo, Nua. Você não faz noção. A Genesis 3 da West Forest está morta. É. Eu espero que Song tenha... Faded? Eu não sei o que é faded. Na floresta do leste. De repente, um clarão. O quê? Opa. Aconteceu alguma coisa... No Beeram Monastery. Está pegando fogo, bicho. Sei lá. Está saindo fumaça. O que é isso? Uma espécie de uma luz. Aquele som... Aquela luz vieram da direção do Beeram Monastery. Eu penso... O que será que terá acontecido? Van. O Monastery pode estar em perigo. Vamos voltar depressa. Beleza. Então, a gente recuperou aqui o ovo de Haceru que estava dentro dessa Genesis 3. Ela está morta, infelizmente. Ela não resistiu ao Mist. E, galera, o acessório que a gente conseguiu, que é o ovo de Haceru, ele pode ser equipado com todos os personagens, tá? Ele é o Haceru... O Haceru Egg do Trovão, beleza? Ele dá defesa contra o status Trovão pra gente, beleza? Eu aconselho vocês a deixarem esse Haceru Egg na Noa, beleza? Eu vou tirar aqui essa Scarlet Jewel que está aumentando a defesa da Noa, tá? Eu vou colocar o Haceru do Trovão pra dar uma defesa contra Trovão à Noa, beleza? Eu vou continuar deixando a Dipsy ou o Jewel pra defender contra a Água no Van. O Gala vai continuar aí pelado, mas eu vou colocar essa Scarlet Jewel nele por enquanto, tá? Vai aumentar o ODF dele um pouco, em 20%. E, beleza, aqui eu aconselho vocês a fazer a seguinte coisa. Ou, se vocês quiserem que eu poupe tempo, a gente pode usar uma Door of Light e escapar da dungeon, beleza? Ou a gente vai correndo até o final da floresta sem pegar item, sem nada, beleza? Se caso tiver alguma batalha e eu precisar utilizar as artes do Gala, então eu já pulo pras artes do Gala, beleza? Eu não vou ficar mostrando eu tentando capturar o Niguito não, tá? Porque a gente tentou demais capturar o Niguito e não conseguiu. Então vamos acelerar o passo. Eu vou economizar as Door of Light, beleza? Então vamos lá. Vamos correr aqui pra ver o que aconteceu no Beirão Monastério. Então, sem perder tempo, sem perder tempo, a gente vai direto pra saída. Vai ter luta. Olha lá, e o Niguito de novo, beleza? Então, eu vou cortar até tentar capturar ele, beleza? Bom, com o Gala eu vou tentar aprender a seguinte arte. Se caso eu consegui, né, galera? Pra cima, quer dizer, Left, Right and Right. Beleza, ele vai aprender mais uma arte. Vamos lá. E a Noa não conseguiu abater o Niguito. Vai lá, Gala. New Artists! O bichinho escapou de todas as artes, mas pelo menos eu consegui aprender. Vamos acabar logo com essa luta, vai. Aê, a Noa conseguiu capturar o Niguito. Bom, pense pelo lado positivo, Gala. Você pode não ter acabado com o Frog, mas pelo menos você aprendeu uma arte. E vamos voltar correndo, galera. Vamos voltar correndo. Não podemos perder tempo. Vamos lá. Correria, vamos. Correria. Ah, droga. Ah, de novo. O Vera e Niguito. Bom, eu vou pular essa batalha, galera. Beleza. O Gala aumentou de level, galera. Mais um level pro Gala. É importante upar o Gala também, viu? Não vão achando que ele é fracote que ele não vai upar, não. Já, já ele já chega no Van e na Noa. Ó lá. Level 5. E o Van e a Noa level 7 e 8. Daqui a pouco ele chega. Então vamos acelerar de novo até a saída dessa floresta. Vamos lá. Se eu usasse a Door of Light, eu ia gastar esse item à toa, beleza? É mais fácil a gente correr até o final da floresta e tá de boa. Acho que eu também vou pular essa batalha. É, essa aqui eu também vou pular, galera. E o Van aumentou de level, galera. Agora sim. Festival de upação de level, galera. Todo mundo upando. O que eu achei incrível é o Gala finalizando o inimigo no último golpe. Quem diria? O Gala tá ficando fortinho, galera. Vamos seguir aqui pro final dessa floresta. Ah, vou pular de novo. Não quero saber. Pular de novo. Gala finalizando inimigos, rapaz. Ó, o bicho tá fodão, hein? Beleza, vamos pro final dessa floresta. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não aguento. Estamos na última parte. Acho que eu vou pegar mais uma batalha antes de sair da floresta. Sabia. Mais duas veras? Vou acabar com essa batalha rapidão. Beleza. Pouquinho de experiência nessa batalha. Beleza. Uma coisa só, galera, que eu queria falar pra vocês é que agora no level 5, o Gala consegue usar três blocos de artes sem necessitar do espírito. Pra vocês verem. Tenho certeza que o Van ou a Noa, já no level 1, eles já conseguiam usar três blocos de artes no level 1. Enquanto o Gala precisa upar pro level 5. Pra vocês verem como é sofrido o Gala. E finalmente vamos sair dessa floresta e nos dirigir para o Biron Monastere. Beleza. Agora é só seguir o caminho, rezar pra que não tenha mais lutas que vão encher o saco, né? Porque eu já mostrei todos os inimigos dessa área, né? E eu sabia que vai ter luta. E eu vou pular também essa luta, com certeza. Beleza, mais experiência na faixa e 100 de dinheiro. Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera, que a brincadeira tá ficando perigosa. Deixa eu usar a Vera pra curar a Noa. Beleza, agora sim. Vamos prosseguir aqui. Seguindo o caminho pra evitar o máximo de batalhas possíveis. Acho que agora a gente não vai ter mais luta, não. É, eu e minha boca maldita. Daqui a pouco a Noa vai upar de novo, galera. 124 de experiência e 95 de dinheiro. Beleza, acredito que agora finalmente eu vou voltar pro Biron Monastere. Ufa. E assim que a gente voltar aqui, vocês vão perceber uma coisa. Essa manivela foi seriamente danificada. Ou seja, o sistema de ventilação do Biron Monastere não consegue puxar, drenar, tipo, afastar o mist do local, né? Parece que alguém quebrou a manivela. E assim que a gente entrar aqui, vai dar um evento. Um monte de guerreiros de Biron vão estar desacordados, né? E eles vão ficar se perguntando o que aconteceu com o templo. Por que o mist tá aqui dentro, né? Sendo que o templo tava protegido contra o mist, né? E aí o Gala, ele vai se separar, ele vai verificar se há sobreviventes e tal, né? Mesmo sozinho, ele vai lá olhar os guerreiros de Biron e vai sair correndo. A gente vai ficar sem o Gala por enquanto. E a Noa vai falar que sente o cheiro de Seruz. Então, tome muito cuidado, galera. A gente vai tá só aqui com os nossos principais personagens por enquanto, né? Eu ganho a Noa. Acho que eles estão devidamente curados. Com certeza a gente vai pegar a batalha, mas eu quero que vocês visitem um lugar antes, tá? Que é o quarto das mulheres, beleza? Na parte 9, esse é o quarto na qual a Noa entrou pra conversar com a Maia. Entre aqui nesse quarto e vocês terão uma surpresa. A Maia foi possessada por um Seru. Olha lá, é um Guimard, se eu não me engano. Ela foi possessada por um Guimard. Então a gente não vai poder salvar ela. Ivan, é um Seru. Um monstro Seru. E aí a Noa vai verificar e vai tomar um susto, que é a Maia que tá possessada. E eles vão lá e tentam falar, ó, a Maia se tornou um Seru. Maia, espere. Vai tentar tirar o Seru dela. Maia, eu vou tirar esse Seru de você. Aí a Noa vai falar, Noa, pare. Mas... Virou um zumbi, cara. A Maia virou um zumbi. Se você tirar esse Seru dela no Mist, ela vai morrer. Então você não pode tirar nunca um Seru de um humano enquanto ele estiver no Mist, beleza? O Mist tem que se dissipar pra poder tirar o Seru. E aí a Terra vai explicar. Você nunca deve remover um Seru de um humano enquanto o Mist está por perto. O Seru e o humano são um só. Se você fizer isso, eles vão morrer. Só um jeito de liberar um humano que está transformado num monstro Seru. E é se livrando da Mist. Você disse que tem uma Genesis 3 na Floresta do Leste, certo? E é, sim. Então, se você quer ajudar a Maia, você tem que acordar a Genesis 3 de lá. Então o Maia vai se transformar num humano? Noa, eu nunca mentiria pra você. Diz a Terra. Então a gente vai ter que salvar a Maia, beleza? A gente vai ter que acordar a Genesis 3 da Floresta do Leste. Então se você tentar falar com ela aqui, ela vai meio que gruim, né? Meio que gritar. Porque ela está possessada por um Seru. Vem aqui... É, tarde demais. Vai ter luta. E vai ter inimigos novos, se eu não me engano. Se eu não me engano. Dois Teethers, galera. Dois Teethers. Vocês têm que tomar muito cuidado com esse garoto aqui. Porque lembram em Snow Drift Cave, eu quase tomei um game over por causa deles. Então, tome muito cuidado. Você pode até tentar absorver os Teethers. Mas como eles são do elemento Trovão, ele só vai servir pro Gala mesmo. O Gala é o único capaz de absorver facilmente um Raceru do Trovão. E fazer com que dê um bom dano nos inimigos. Beleza? Então, primeiramente, vamos usar Espírito, né? E ver o que esses carinhas são capazes, né? Lembrando. Esse é o primeiro embate na qual a gente tá enfrentando um Seru level 2. Veja bem, ó. Teethers, level 2. Eles estão com colorações diferentes. Ou seja, todos os Serus no jogo, eles têm 3 levels. Level 1, level 2 e level 3. Cada level, eles vão ficando bem mais fortes, né? É evidente, galera. E eles vão trocando de cor aqui, como vocês viram, né? Mas, basicamente, esse Teethers tá bem mais resistente do que aquele que a gente encontrou na Snow Drift Cave. Eu vou acabar facilmente com eles agora. Só espero que eles não ataquem. A Noah trucidou o Teethers. E capturou ele. Incrível, Noah. Capturou o Teethers. Vamos ver se o Van agora consegue capturar o Teethers. É, não capturamos o Teethers com o Van. Vamos tentar de novo, Van. Noah, defende. Beleza, garotinha. Vai, vai, Van. Ah, não consegui capturar. 180 de experiência e 90 de G. Já é uma boa experiência pra nossa equipe. Bom, antes que eu me esqueça, galera. Vem aqui pra direita e aperte o botão de confirmação. E a gente vai ganhar uma Guardian Water pro Van. Nesse vaso aqui, beleza? A gente só tem esse momento pra adquirir esse item, galera. Se vocês não fizerem isso agora, a sala vai se fechar quando o Misty voltar ao normal. Beleza? Quando a gente dissipar essa área. E venham aqui e vai ter uma carta no chão. Uma carta que ainda não foi finalizada pela Maya. Então vocês coloquem pra ler. E aí vai aparecer aí... A carta. Então eu vou deixar traduzido pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi uma carta escrita pra Mei, se eu não me engano, a Mai escreveu pra Mei, dizendo que se sente muito por não poder ir pra Hielma pra cuidar dela, porque ela estava cuidando de Song e Gala aqui no Beano Monastério e não podia abandonar esses garotos órfãos, beleza? Isso que é uma mãe, ó. Abandonou a própria filha pra cuidar aqui dos garotinhos, né? Ó, órfãos. E vocês vêm aqui pra essa porta aqui da cozinha do Beano Monastério, que vai estar um silêncio completamente. Aí vai perguntar, quem é? Quem seria? Quem pode ser? É você, Van? Vai perguntar alguém. Aí você coloca que não. Não, não sou eu não. Aí o silêncio vai continuar. Vamos bater de novo. É claro que sou eu, né, seu Endergold. Yes? Ah, aquela voz. É, Van. Espere um momento que eu vou abrir essa porta. Rápido, rápido. Entre antes que os monstros serus venham. Beleza, a gente abriu. E tá aí o Zopo aí. Bem, Van e Noah, eu estou feliz que vocês tenham chegado até aqui sãs e salvos. E aí o Van e a Noah vão perguntar o que aconteceu, né? O que aconteceu com o templo, né? Ele vai falar pra gente que ele já sabe que o Gala falou pra eles que a árvore da floresta do leste, da floresta, tu quer dizer, da floresta do oeste, está morta e isso é muito ruim. E como vocês podem ver, as coisas aqui estão à bagunça. Song nos traiu. Olha só, rapaz. A parede do Monastério foi destruída com um grande raio. E então o Song veio com um monte de serus. O Mist veio e nos pegou de guarda baixa. E ainda há bastante monstros serus. É, eu tô vendo ali. Song tinha um seru no seu braço. Aquele seru deve estar controlando ele. Será? Será que o seru tá controlando o Song? Nós quase não conseguimos chegar aqui vivos. Que história... Que história triste, né? Aí a Noa pergunta, Zopo, e sobre o Gala? Onde está o Gala? Quando ele escutou o que Song tinha feito a nós, ele saiu correndo com fúria. Talvez ele foi dar uma olhada pra ver se tinha achado alguns... Alguns Monkeys que tinham sobrevivido ao ataque. Ou talvez ele foi perseguir Song, né? Não há nada que eu possa fazer agora. Que desgraça que eu sou. E aí a Noa vai falar, Não seja maluco, Zopo. Eu lutarei firme. Não chore, Zopo. Van, vamos acabar com o Mist. Vamos tirar o Mist de Beerun. E o único jeito, galera, da gente fazer isso é indo pra Floresta do Leste, beleza? Se você falar aqui com o Mestre Kim, eu acho que ele vai nos ensinar uma técnica, beleza? Me ensine uma arte para o Van. E beleza, ele vai ensinar a gente. Só que eu já sei que é a arte Hurricane. Tente uma arte para a Noa. Tente me dou as artes. Ele vai ensinar outra arte pra Noa, só que a gente já aprendeu, que é o Dolphin Attack. E tem mais uma arte que ele ensina pro Gala, beleza? Mas a gente não vai poder aprender agora, porque o Gala não está na nossa equipe. Eu não sei se tem alguma coisa aqui que a gente possa usar. Deixa eu só ver se eu posso comprar alguma coisa. Olha só, Saver Clothes, que é um novo tipo de equipamento pro Van, né? Aumenta e mais a nossa defesa, né? Então compre a Saver Clothes e equipa no Van. E vendam a Hanfer Clothes, tá? Que é aquela roupa, aquela armadura primária na qual a May nos deu, beleza? Venda, porque vai dar um evento depois com a May, que é bem engraçado. Então venda, que a gente não vai precisar mais. Guardian Water a gente vai usar mais tarde, tá? Ah, vendam a Nail Glove também, se vocês quiserem, tá? Que é a arma da Noa, que eu não estou usando mais. E se quiserem também vendam o Magic Amulete. Eu não vou usar mais também isso aqui. Eu falei no vídeo anterior que vocês podiam vender, então vendam. E é isso aí, galera. Agora a gente está com bastante dinheiro. A gente praticamente recuperou. Nesse cara aqui não tem muita coisa que a gente pode comprar. Apenas umas joias aqui, se vocês quiserem usar, né? Mas eu não vou comprar nada. Door of Light também. Ah, não vou comprar nada, não. Vamos economizar dinheiro. Porque a gente está precisando de dinheiro. Uma dessas mulheres aqui, galera, pode curar o nosso MP, beleza? Ela vai cozinhar antes que a gente vá embora, beleza? Então responda aqui, yes. E aí ela vai preparar um banquete pra gente. E o HP e MP do Van e da Noa vão ser restaurados. Agora sim, a gente está pronto pro pique, galera. Vamos enfrentar esses Serus que estão aqui. Agora é só a gente voltar praquele caminho onde estava o Gala, né? Ele saiu mais ou menos daqui. Opa! A gente já ia encontrar o Gala aqui, mas teve uma luta. E mais um Seru novo, galera, que é o Gimard Level 2. Aliás, vocês já conhecem o Gimard, né? Na primeira parte, na segunda parte do vídeo já tinha o Gimard. Mas agora ele está mais poderoso, galera. Então vamos enfrentar ele, tá? Vocês podem ver aí o visual do Van mudou um pouco com a armadura. Agora ele ganhou uma espécie de uma ombreira do lado direito. Coisa que a Hanfer Clotes não tinha, né? Então com o Van a gente vai tentar derrotar o Teeter e a Noa vai derrotar o Gimard, beleza? E lá vem o Gimard, rapaz. Mas ele atacou, felizmente, o Van, que tem resistência a fogo. Coitado desse Gimard. Van, vamos acabar aqui com esse Teeter, rapaz. Regaça ele. Noa, é com você, garota. É, não conseguimos absorver o Gimard. Ai, Thunderbolt. Ainda bem que a Noa está com a Pedra de Proteção contra Trovão. Isso não iria tomar muito dano. Ih, Teeter, você vai tomar um cor agora. Não capturei, meu. Que bosta. Esse Teeter tem muito mais HP do que eu imaginava. Van, só mais um golpe e a gente captura ele. Ih, capturamos o Teeter, galera, com o Van. Que beleza. Bela batalha. Bom, beleza. Não vai adiantar muito o Teeter pro Van e pra Noa, tá? Porque basicamente o Teeter não é bom com nenhum dos dois. Ele é bom só com o Gala. E vocês estão vendo aqui o ataque do Teeter. Custa 24 de MP, galera. Ele ataca o inimigo mais range. O que isso significa? É um ataque que acerta os inimigos por área. Ou seja, não vai acertar só o inimigo, galera. Vai acertar mais inimigos em volta, beleza? No campo de batalha. Que é o Turning Lazy. Eu vou mostrar essa magia mais tarde pra vocês. Não agora, tá? Porque eu não vou utilizar o Teeter no próximo vídeo. É pra desperdiçar MP, tá, galera? 24 é muito MP pra se gastar. E assim que a gente ir pra saída aqui da Floresta do Leste. Que é essa aqui à direita. O nosso amigo Gala vai aparecer. Ele vai falar. Espera um momento, ambos vocês. Eu chequei todo o Monastério. Todo mundo está morto ou se transformou num Seru. Caraca. Menos o pessoal da cozinha, galera. Isso não pode ser verdade. Mas Song fez tudo isso? Como ele fez isso? O que ele estava pensando? Ele é um traidor, cara. Eu tenho que falar com Song. Eu tenho que encontrar por que ele fez isso. Mas, Van, Noah. Vocês estão indo pra Floresta do Leste. Agora. Sim, estamos indo, né? Eu sabia. Eu sei que Song está esperando por mim na Floresta do Leste. Se a Gênesis Street de lá estiver viva, poderemos reviver e livrar o Monastério do Mist. Após viajar juntos com vocês, eu pude testemunhar o tão forte que vocês são agora. Com certeza, Gala. Atualmente, pra ser honesto, eu não estou muito confiante de ir sozinho pra Floresta do Leste sem vocês. Com certeza. Se você for sozinho lá, você vai morrer. Eu preciso da sua força. Por favor. Você me levaria com você? Galera, vamos fazer um drama aqui. Vamos falar que não. A gente não precisa desse fracote. Eu sei que eu estou sendo um pouco egoísta, mas eu quero aprender a verdade sobre Song. Eu quero livrar o Monastério do Mist. Por favor, me leve com você. Ele está implorando, galera. Responda que não. Eu não quero. Não. Ele vai se ajoelhar. Por favor. Eu sei que eu estou sendo um pouco centralizado, mas eu quero aprender a verdade sobre Song. Eu quero livrar o Monastério do Mist. Por favor, me leve com você. O cara está implorando, galera. Vamos responder que sim. Beleza. Ele levanta a cabeça. E ok. Esse é o sinalzinho que a gente conseguiu mais um membro na nossa equipe. Ou seja, agora ele vai ficar para sempre, galera. Não vai sair mais na nossa equipe. Obrigado. Do fundo do meu coração eu agradeço. Beleza, Galo. Vamos lá. Eu só queria fazer um joguinho com você. Vamos lá. Vamos lá. Só seguir a saída aqui até o final. E beleza, galera. Agora a gente vai para a Floresta do Leste. O vídeo está ficando um pouquinho grande, mas eu só vou deixar os meus personagens próximos aqui da floresta. Nesse local aqui da Floresta do Leste, galera, tem inimigos novos, beleza? Olha lá. Com certeza já vai ser eles. Olha lá, galera. Uma abelha. Hornet, que é a Vespa, e o Mentes. Mentes, não. Twin Tomb, que é uma espécie de gafanhoto gigante. Aqui também tem um outro inimigo chamado Gombo, se eu não me engano. É uma versão mais forte do Gobu Gobu, que fica próximo de Rin Elmi, beleza? A gente vai detonar esses caras facinho. Eles só possuem ataques físicos. Eu acho que só a Hornet que possui... Não é a Hornet da moto, não, tá, galera? É a Hornet e a abelha mesmo, é a Vespa. Eu acho que esse Hornet só tem ataques venenosos, beleza? Mas tome cuidado com ela, tá? Beleza, Van. Você vai acabar com a Hornet. E a Noah vai acabar com o Twin Tomb. Gala, você só assiste, meu querido. Olha lá. Sabia? Pois não extingue? Que é o ferrão de veneno. Ele não vai ter nenhuma chance, galera. Já foi pro limbo. E o Van vai liquidar a partida pra nós. Beleza. Eu ia mostrar ainda nesse vídeo a batalha contra o Gombo, beleza? Mas eu acho que não vai dar tempo. Ah, e assim como o Gobu Gobu, esse Gombo também rouba itens de vocês. Esse é um ataque peculiar desse tipo de monstro que é o Gobu Gobu. E agora a gente finalmente vai pra Floresta do Leste, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo já ficou longo demais, beleza? No próximo vídeo, vamos aqui nos adentrar na Floresta do Leste, beleza? Então, Turis Racas vai finalizando o vídeo por aqui. Não se esqueçam que sábado que vem poderemos ter Legaiya ou não, beleza? Mas espero que tenhamos Legaiya, beleza? Então, fui galera e até o próximo vídeo.